Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Companhia do Calypso Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Todas suas cartas de amor Vou dar um fim Se acabou Pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar você de mim Todas suas cartas de amor Vou dar um fim Se acabou Pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Eu tô decidida Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Eu tô decidida Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver a sua foto Pra não olhar Pra não olhar Pra te esquecer Eu vou tirar Você de mim Todas suas cartas de amor Vou dar um fim Se acabou Pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Eu tô decidida Eu decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Eu tô decidida Eu decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Não tem volta E tô decidida Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você É pra valer 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 A CIDADE NO BRASIL